Olá, caros alunos! Hoje nós estudaremos as inequações trigonométricas envolvendo a função cosseno. Então, supondo que eu precise calcular o conjunto de solução da inequação cosseno de x maior do que 1,5. Vamos supor, inicialmente, que tivéssemos esta situação, cosseno de x igual a 1,5. Na primeira volta, lembrando que os arcos cujo cosseno resulta em 1,5 seriam os arcos de 60 graus e o de 300 graus. Porém, pelo fato da inequação exigir cosseno de x apenas maior do que 1,5 e não podendo ser igual a 1,5, por tal motivo que eu deixei intervalos abertos tanto nos arcos quanto no valor do seu cosseno. Pois bem, agora, para que ele obedeça o fato do cosseno de x ser maior do que 1,5, nós teremos que obedecer o intervalo de 1,5 até o valor máximo do cosseno, que é o valor 1. Agora, vamos ver quais são os arcos que obedecem o fato do cosseno de x ser maior do que 1,5, inicialmente no intervalo de 0 a 90 graus, ou seja, apenas no primeiro quadrante. Note que os arcos que obedecem apenas no primeiro quadrante são os arcos que estão entre 0 e 60 graus, pelo fato das projeções serem maiores do que 1,5. Note que os arcos entre 60 e 90 graus desobedecem a inequação pelo fato da projeção desses arcos serem menores do que 1,5. Então, neste caso, o conjunto solução seria o intervalo fechado de 0 graus até o intervalo aberto de 60 graus. Então, o meu conjunto solução seria 0 menor do que x menor do que 60 graus. Note que, no 0, se ele for exatamente igual a 0, ele obedece o intervalo pelo fato de ser intervalo fechado, e o cosseno de 0 é igual a 1, obedecendo o fato de ser maior do que 1,5. Então, neste caso aqui, o 0 graus também entra. Pois bem, agora, considerando no intervalo de 0 a 360 graus, ou seja, na primeira volta completa, Note que, no segundo quadrante e terceiro quadrante, os arcos desobedecem o fato do cosseno ser maior do que 1,5. Entre 270 graus e 300, eles também desobedecem. Agora, os arcos que estão entre 300 até 360 graus, todos esses arcos aqui obedecem o fato do cosseno ser maior do que 1,5, em função da projeção deles estarem entre 0,5 e 1. Agora, note que, se você escrever o intervalo, nós sempre escrevemos um intervalo, sempre o menor na frente do maior. Note que o menor aqui, no nosso caso, seria o 60, né, e o maior 300. Mas eu não posso escrever 60 menor do que x menor do que 300, né, pelo fato de esse intervalo resultar justamente todos os arcos que desobedecem a inequação. Porque o intervalo de 60 até 300 seria esse intervalo aqui, sendo que, no fato, o que resultou foi este. Então, como que eu devo escrever esse conjunto de solução? Neste caso, em particular, pelo fato do intervalo, né, que obedece a inequação passar pela origem, eu vou ter que dividir em dois intervalos, um para o primeiro quadrante e outro para o quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante seria 0 graus, menor ou igual que x, menor do que 60 graus, ou, no quarto quadrante, seria de quase 300 até exatamente 360. Então, seria 300 graus menor que x, menor ou igual que 360 graus. Considerando agora, dentro do conjunto dos reais, lembrando que quando você for trabalhar dentro dos reais, tanto faz vocês trabalharem em graus ou em radianos. Para mudar um pouquinho, vamos escrever esse conjunto de solução agora em radianos. Lembrando que o 60 graus, ele é o π sobre 3, no segundo quadrante seria o 120, o 120 seria o dobro de 60, 2π sobre 3, portanto, o 300, que é oposto ao 120, seria o 5π sobre 3. Lembrando que o zero em radianos é zero, e o 360 seria o 2π. Ok? Agora, note que não seria errado, a gente separar em dois intervalos, como fizemos no intervalo de zero a 360. Eu poderia escrever zero mais n vezes 2π, menor ou igual do que π sobre 3 mais n vezes 2π, e assim por diante. Mas note que esses dois arcos são simétricos em relação à origem. Então, ao invés de escrever o 5π sobre 3, note que aqui é o π sobre 3, e se eu percorrer nesse sentido, aqui nós cairíamos no menos π sobre 3. Então, nesse caso, eu poderia escrever mais π sobre 3 e menos π sobre 3, mais n vezes 2π para embutir todas as voltas. Então, o conjunto de solução seria menos π sobre 3, menor do que x, menor do que mais π sobre 3. para envolver agora todas as voltas, somo mais n vezes 2π, mais n vezes 2π. Lembrando que o n tem que pertencer ao conjunto dos inteiros por representar a quantidade de voltas. Obrigado pela atenção e bons estudos. Obrigado pela atenção e bons estudos.